O ruído do dia, informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Para alguns o prazo já terminou e agora os aposentados e pensionistas do Poder Executivo Federal e anistiados políticos precisam ficar atentos pois o prazo deles está quase se encerrando. Por isso no ruído do dia de hoje a nossa conversa é com o advogado especialista em direito previdenciário o doutor Felipe Sampaio. Bom dia. Bom dia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Estou à sua disposição para os questionamentos. Doutor, o que acontece se a pessoa não fizer a prova de vida a tempo? A prova de vida é um controle logicamente que a Previdência tem para fazer o pagamento ao beneficiário seja o pensionista, seja o aposentado, o anistiado. Então se essa prova de vida ela não é regularmente feita para o sistema, ou seja, para a Previdência é como se esse segurado ou esse pensionista não estivesse mais vivo, ou seja, tivesse morrido e consequentemente não passaria mais a receber o valor. Então é fundamental que as pessoas observem a questão do prazo para que procurem a instituição, façam a prova de vida porque se isso não acontecer existe o risco de ser suspenso esse pagamento e só novamente reativado quando for feita a nova prova de vida no momento em que for realizado esse procedimento. E como é feita essa comprovação? Bom, a comprovação ela pode ser feita no primeiro momento com a presença do próprio segurado ou pensionista, vai se apresentar à instituição para fazer essa prova de vida demonstrando ali, levando identidade, CPF, um documento de identificação com foto e ali comprovando a sua situação de que ainda está vivo e consequentemente vai continuar a receber o valor. Se ele não puder comparecer, ele pode comparecer através de um procurador, procuração feita com fins específicos para isso, para representá-lo na prova de vida ou ainda com o curador. O que significa o curador? Muitas vezes o indivíduo, o pensionista, o segurado, ele está numa situação em que já não pode mais, tanto se não comover, como muitas vezes não tem mais consciência do que está fazendo. Então o juiz, o juiz nomeia um curador que vai passar a ser o responsável por aquela pessoa. Então tudo que se referir aos direitos e obrigações daquela pessoa que está incapacitada vai ser feita por esse curador. Então esse indivíduo de posse da certidão de curatela, que é exatamente demonstrando que o poder judiciário, que o juiz autorizou ele ser curador do pensionista ou do segurado, ele vai se dirigir à instituição para fazer essa prova de vida pelo segurado. Também exige essa possibilidade. Com a pandemia da Covid-19, alguns serviços oferecidos pelo governo federal passaram a ser feitos também por meio de aplicativos. É possível fazer a prova de vida por meio do aplicativo? Veja, é importante que se diga o seguinte, essa prova de vida que você se referiu à questão dos servidores não é a mesma do beneficiário do INSS. São para as pessoas que têm vínculo federal. Então a prova de vida, no caso do INSS, pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, se essa pessoa tiver, por exemplo, a habilitação, a carteira de habilitação. Por quê? Porque a prova de vida é feita pelo reconhecimento facial. Então no próprio smartphone, isso é escaneado, a foto do rosto do indivíduo, e consequentemente, estando ok, automaticamente a prova de vida é feita. Se não for dessa forma, é preciso se dirigir à instituição ou pessoalmente, como eu acabei de dizer, ou através de procurador ou curador. Outra coisa importante que se diga é para aqueles indivíduos que têm mais de 80 anos e que, por exemplo, não possam se locomover, isso pode ser feito, essa prova de vida pode ser feita em domicílio. Faz o requerimento e o servidor vai até o domicílio fazer esse reconhecimento da prova de vida. Ou ainda, independente da idade, se o segurado ou pensionista estiver sem condições de se locomover, por conta da enfermidade, né? Então ele vai apresentar um laudo médico dizendo isso, que está impossibilitado de se locomover, né? De poder praticar suas atividades habituais e solicitar também essa prova de vida no seu domicílio, na sua casa, o servidor se dirige e efetua o procedimento. Está bem, muito obrigada, doutor. Ok, obrigado. Você conferiu no muíro do dia de hoje uma entrevista com o advogado especialista em direito previdenciário, Felipe Sampaio, que falou sobre a prova de vida para os aposentados e pensionistas do Poder Executivo Federal e Anistiados Políticos, em que o prazo para fazer a comprovação termina no dia 31. Lembrando que as agências não vão abrir no último dia do ano, por isso é importante estar atento ao prazo. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. E aí E aí E aí Obrigado.